Esse meu mandato vai ser focado na moralização da política, na importância de valorizar a zona sul do estado do Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do Brasil, que há muitos anos não tinha representatividade aqui na Câmara dos Deputados. Eu, que sou de Pelotas, uma cidade com 350 mil habitantes, que há 16 anos não tinha vez, não tinha voz. Então a prioridade vai ser trabalhar justamente na moralização da política, trabalhar na questão da infraestrutura, na luta pela duplicação da BR-116, que liga Goaíba a Pelotas, trabalhar por mais investimentos na saúde e também por um novo pacto federativo.